No país onde há mais de 5 milhões de usuários de drogas, já dá para imaginar quantas pessoas sofrem por ver um familiar afundado nos vícios. Eu sofro muito, não tem explicação da dor que eu sinto aqui. Porque o meu filho, ele sempre foi maravilhoso, um bom filho, sempre me ajudou muito, muito trabalhador, honesto e hoje eu olhar para ele e ver ele nessa situação. José, filho de Dona Geralda, tem uma longa trajetória no vício. Assim como tantas outras histórias, começou com cigarro, bebida, até chegar à cocaína e ao crack. Eu já perdi muita coisa para o vício. Dignidade, honra, emprego, amizades. Perdi um pouco do amor da família também. Para José, tudo o que se via pela frente era uma oportunidade para comprar mais drogas. Trabalhava em restaurante, recebia, no caso, dia 5, dia 20. Recebia um salário bom. Chegava, já chegou no dia 20, pegar o vale, pegar metade do salário, 700 reais e chegar em casa sem 5 centavos no bolso. Deixar tudo na biqueira. Já deixei de comprar muita coisa para casa, alimento, roupa para o meu filho. Já vendi roupas. Tinha roupa boa, tênis bom, tinha do bom e do melhor, já vendi de tudo. Além de perder tudo, ele chegou a tirar de onde não tinha. Meu maior fundo de poço foi ter que tirar as coisas de dentro de casa para estar sustentando o vício. Eu já tirei roupas, utensílios, alimento, dinheiro da minha esposa, dinheiro do cofre do meu filho para sustentar o vício. José não só destruía sua vida por causa dos vícios, mas também arrasava com o coração de sua mãe, que apesar de tudo que a família enfrentava, sempre teve a esperança na mudança do filho. Os piores momentos que eu passei de eu não dormir e passar a noite, claro, chorando, é quando ele ficava semanas na rua sem dar notícia. Eu chegava a pensar, eu não vou mais ver meu filho. E isso me doía muito. Foi na TV que Dona Geralda viu que o caminho de sua família poderia ser diferente. Comecei a ver o programa do Gotino e comecei a vir, fiz a campanha. E ele deu uma boa melhorada no mês de janeiro, entendeu? Mas é aquilo, ele nunca queria vir. E quando ele decidiu vir, quando chegava na hora, ele desistia. Até que enfim, José aceitou ter a prova que precisava para se ter livre do que o destruía. E ele esteve presente num único tratamento gratuito, sem necessidade de medicações ou internações, e que garante a cura de qualquer tipo de vício. Hoje eu consegui e ele veio. A minha expectativa é dele sair daqui bem e curado. Hoje eu me encontro no fundo do poço, mas hoje eu estou aqui para mudar essa minha história. Foi a atitude desta mãe aflita que trouxe o resultado que ela sempre acreditou, a cura do filho. Eu cheguei aqui no tratamento triste, desanimado, destruído, querendo usar droga, não queria estar aqui. Após o tratamento, não estou com vontade de usar droga, estou com nojo, estou saindo daqui livre e em paz. Para quem estava desacreditado, a resposta foi a transformação que veio neste domingo. Estou saindo daqui hoje curado, uma nova pessoa, um novo pai, um novo filho, um novo marido, saindo transformado e feliz. Hoje eu trouxe um filho viciado e estou voltando com um filho curado. Mais uma família que recebeu a chance de um recomeço. Mãe, quero te agradecer muito pela senhora ter me trago aqui e nunca ter desistido de mim. E eu te amo. Eles acreditaram e tiveram a prova de que o vício tem cura. E se este mal também está destruindo a sua vida e a sua família, tome a decisão que vai mudar essa história. Tratamento para a cura dos vícios. Domingo, às 15h e às 18h, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho